Dica de cinema do Cinecultura com o filme Irmã Dulce, no elenco Glória Pires, Bianca Comparato e Regina Braga. Direção de Vicente Amorim, um filme de drama distribuído pela Paris Filmes. Esse filme é a cinematografia da Irmã Dulce, vivido por Bianca Comparato e Regina Braga. Uma religiosa baiana que dedicou grande parte de sua vida a ajudar os necessitados. Tendo o amor e a caridade como prioridades, ela ignora preconceitos, desconfianças, dogmas e até mesmo sua saúde frágil, sempre colocando-se à disposição do outro. Conhecida como o Anjo Bom da Bahia, ela pode se tornar a primeira santa brasileira. Irmã Dulce agora no Cinecultura. Falta muito, tia. Falta muito, moço. De hoje em diante, não mais te chamarás Maria Rita. Eu sou a Irmã Dulce. Se mais rapaz, o mundo não passa. Não faça isso. Se você fizer, não tem mais volta. Eu sei. Guiada pela fé. Como é seu nome? Ju. O que você pretende? Eu quero fazer mais. Ore por eles, Irmã Dulce. Ela dedicou sua vida aos mais necessitados. Minha filha, o que você está fazendo nesse lugar? Lá no céu pode ser, mas aqui na Terra, invadir domicílio é um crime grave. Apenas aqui, ó. Mudou o rumo da história. Como é que você pode ficar aí parado? Vendo as pessoas sofrerem e não fazer nada. Não, 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 não. Vamos, minha gente. Para onde? Para casa. Essas pessoas não podem ficar aqui. Elas não têm para onde ir. João pode ir trazendo o Brasil. Minhas galinhas. É, a gente faz uma canja. Você precisa voltar para sua casa. Ajuda a nós. Indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Porque nós aqui recebemos o que ninguém quer. Os que não têm para onde ir. E venerada por milhões de brasileiros. Você sabe dele? Do João. E deixa eu te ajudar. Agora você quer me ajudar. É verdade que algumas dessas pessoas estão sendo procuradas pela polícia? Você não vai ficar mais sozinha. Não vai ajudar meus pobres. Esse foi para mim. Me dê agora para os meus pobres. Bianca Comparato. Regina Braga. Gloria Pires. Irene Havashi. Gracindo Júnior. Malu Valle. Zezé Polessa. Irmã doce! Irmã doce! Tudo seria melhor se houvesse mais amor. Irmã doce. A VG Shoes é um espaço criado especialmente para você que ama a moda aos seus pés. A loja combina sofisticação e conforto que vão desde o ambiente até as marcas mais renomadas de calçados e acessórios. A VG Shoes veio para ser referencial em moda, beleza, conforto, qualidade, sofisticação, estilo, exclusividade e requinte. Valorizando seu look da cabeça aos pés, é claro. Venha conhecer as novidades que deixam a estação mais gelada do ano ainda mais charmosa nos seus pés. Pés quentinhos e cheios de estilo. VG Shoes. Saveiro. Agora com cabine dupla e espaço para cinco pessoas. Mas por que cinco pessoas? Porque numa Saveiro você vai a lugares paradisíacos. E quem vai a lugares paradisíacos fica mais romântico, anda mais de mão dada, olha mais olho no olho. E aí já viu. Tem mais filhos. Saveiro. Carregada de aventura, de amigos e do que você quiser. A Aviação Atibaia iniciou seu trajeto em meados de 1956 e desde então vem buscando excelência e conforto, mantendo um canal direto com a população. A nossa missão é transportar pessoas com respeito, pontualidade, segurança e qualidade. Vai ao trabalho? Passear com a família? A Aviação Atibaia disponibiliza serviços de fretados e interurbano. São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarenu, Piracaia. Onde quer que você vá? Leve a Aviação Atibaia com você. Leve a Aviação Atibaia com você.